Começo misturando o azul com o violeta, aplicando no tecido e na parte interna um pouco do branco. Faço a chuva americana e depois alguns pontinhos. Deixo secar e agora vou marcar o meio do tecido para cortar e usando a cola de silicone vou grudar o CD. Removo o excesso e dobro todas essas bordas. Agora é só aplicar a outra parte de tecido e remover todo o excesso. Faço um furinho por onde eu vou colocar o fio e fazer a montagem final com a ajuda de uma agulha. Faço um nozinho e coloco uma argola para ser o suporte. Esse é o resultado final, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau!